O público gosta dessas pessoas também, né? Admira. Exatamente. Tem público, eu acho que tem público pra muita coisa. O trem da viração eu acho que é um exemplo disso. O trem nunca teve muito forte na mídia. O momento mais forte da mídia que a gente teve foi TV Cultura. A gente teve no Rolando Boldrinho, a gente teve na Inesita por várias vezes, né? Tivemos alguma projeção regional, né? Através de noticiários daqui e tal. Mas não virou um produto da mass media, da mídia de massa. Não tivemos esse espaço. A gente chega a fazer show, depois de tempos e tempos sem tocar, a gente faz show, vem 500 pessoas, 300, que eu considero um ótimo público, né? Pra um artista, ou no caso uma banda, que não tá toda semana aparecendo na mídia. Porque é um esforço muito grande. Você tem que começar a gastar muito dinheiro, inclusive. Se você quiser estar na mídia, você tem que pagar pra estar na mídia. Não existe aquela coisa de o cara te achou legal e te levou. Não, você tem que pagar. Se você quer tocar na rádio, você tem que pagar. E a história do trem da viração, que tem quase 20 anos já, como é que começou? Começou em Monteiro Lobato. O trem foi o seguinte, né? O Del Lopes, que é o compositor da maioria das músicas, né? Em algumas ele tem a mim como parceiro, ou o Márcio Oliveira. Ele, nessa época, tava em Monteiro, morando em Monteiro. Ele veio de Santo Antônio da Alegria, mas adotou o Vale, né? Tá esse tempo todo no Vale. E aí, meio incomodado com aquela coisa do dia do Halloween, Halloween, mas Halloween, né? E ele falou, não, vamos comemorar, mas vamos comemorar o dia dos bruxos. Aí, na época, eu convidou alguns dos que são hoje músicos do trem pra irem a essa festa que ele, né, que tava organizando lá no Beira do Riacho, que, inclusive, tava começando também o Beira do Riacho, o Joãozinho e a Bete. Aí, eu peguei, fui, peguei meu instrumento na época e fui. Foi Márcio de Oliveira, que já tava, já conheci o Del há mais tempo e tal. O Cauí, que já tava no Sousa. E, nessa noite, a gente começou a brincar com algumas canções do próprio Del, né? Cada um tocou um pouco do seu próprio material. E o que a gente fez juntos ali, despertou tanta simpatia, né, de quem tava presente, que começaram a pedir mais trem. Né, porque é uma das músicas, né? Eu viajei de trem, eu caminhei de sol a sol. Que é o que dá nome à banda, né, Trem da Viração. Aí, resultado, o que era uma brincadeira acabou virando, né, um fazer constante, porque as pessoas pediam, pô, quando é que vai ter show do trem, quando é que vai ter show do trem. Aí, resultado, num dado momento, resolvemos fazer a nossa produção independente de um CD, de um show que a gente fez, né? Desse CD, esse CD foi parar na mão do Jaime Allen, que tava no Rio. O Jaime se apaixonou, veio pro Vale, um momento em que o trem tava fazendo um show lá no Beira do Riacho, trouxe o Esdras, que é daqui também, né, que trabalhou muito tempo na CID, lá no Rio, produtor e tal. Aí, se encantaram e vamos fazer um disco, vamos fazer um disco e tal, e fizemos o Levanta Poeira, né, que aí, sim, deu muita, assim, uma agenda boa pro trem. Durante dois anos, o trem tocou, assim, bastante, a gente fez muita coisa. Até pra divulgar o disco, mas também porque o disco acabava revertendo em show, entendeu? E são músicas apenas autorais que vocês cantam o trem da viração? Isso. De vez em quando a gente faz, no show, a gente faz, assim, uma brincadeira com músicas de outros, né? De vez em quando o Del puxa uma canção de Chico Buarque, né, aquela... Todo dia ela faz tudo sempre igual, cada seis horas da manhã... E fazemos uma brincadeira em cima, mas o foco é a música autoral. E não é só música, assim, do Vale do Paraíba, porque vocês exploram as raízes musicais do Brasil todo, né? É, assim, o reflexo, né, do Vale do Paraíba vem em decorrência da nossa existência aqui no Vale, né? Mas não é uma proposta fechada do trem. O Cauí, que é bom sucesso, por exemplo, ele toca sanfone, e a sanfone, ela vem carregada de influências de Gonzaga, né? Do Gonzagão, né? Do Oswaldinho. Então, assim, pinta também um sotaquezinho, né, norte-nordeste. A gente não fica preso a uma coisa só. Talvez por isso, inclusive, a indústria não conviva muito bem com a gente. Porque a indústria, normalmente, ela quer que você repita, você crie um padrão, né? E o trem, não. O trem não tem esse compromisso. O trem... Cauíque. Que saudade que eu tenho Saudade da roça Saudade da roça Lá tem cheiro de mato Então, caia, caia O que é isso, mano? Não, mas então não é mais regional? Mas não sei. Não sei, porque, né, o compositor é o Cauíque. Quer dizer, ele coloca todas as influências dele. Então, é. Tem a ver com a regionalidade do Cauíque, né? É, e cada canto também tem a sua especificidade musical. Se você reparar, cada canto tem a sua característica, né? Exatamente. E a gente, assim, a gente não fica se policiando nesse sentido, não. A gente, lógico que valoriza, né, esses traços que a gente tem, mas também vem de forma natural, entendeu? Porque tá na minha existência, tá na existência do Del Lopes, tá na... São seis membros do trem da viração. Todos do Vale do Paraíba. Todos do Vale. Fala o nome deles, pra gente ver. É, Marcelo Moreira na bateria, Hugo Cardoso no baixo, Márcio Oliveira no violão, Cauíque e Bom Sucesso na sanfona, Beto Quadros na viola, bandola e... Viola e bandola, praticamente. E o Del Lopes, que é o compositor e cantor, né? Somos esses seis aí. E fazem shows pelas várias cidades, Vale do Paraíba... Sim, a gente já tocou bastante, inclusive fora do Vale, né? Num dado momento a gente fez o estado de São Paulo praticamente inteiro, né? Através do Sesc, inclusive. Mas assim, a gente toca onde o povo chama, né? Onde se viabiliza, então, na realidade... Mas, ultimamente, mais aqui. Tá mais presente no Vale, até por uma questão econômica também, de não poder estar andando demais, né? Nessa parte final da nossa conversa, então, eu queria saber de você duas perguntas mais pessoais, depois a gente vai encerrar com uma música sua. Você é uma pessoa muito saudosista? Do que você sente mais saudade na sua vida? Vale. Eu não me considero muito saudosista, não. Eu tenho saudade, acho que, do que eu ainda não vivi. Sempre olha pra frente. Assim, me lembro com prazer de muita coisa, mas... Não sinto vontade de trazer de volta e colocar hoje no lugar. É uma saudade mais... Contemplando o que foi mesmo, entendeu? Agora, eu sinto muita curiosidade por onde eu ainda não fui. Então, eu gosto de brincar que é saudade do que eu não vivi ainda. E você é religioso? Como é que você vê essa... Olha, eu me considero, assim, religioso na medida em que eu busco uma relação divina. Agora, eu nunca me dei muito bem com doutrina. Meus pais, quando eu era pequeno, frequentavam a igreja católica. Eu até cheguei a conviver um pouco, até aprender as rezas e tal. Mas hoje, cotidianamente, eu busco uma relação com a divindade presente no mundo, na vida, entendeu? Na maravilha que é a vida, que pode ser a vida, né? E que presente divino é isso, entendeu? Então, eu me emociono bastante com essa presença. Agora, eu não gosto de rituais, sabe? De pessoas que vêm e querem doutrinar. Não, não gosto. Eu gosto de um Deus. Aliás, eu concebo Deus como uma coisa muito calma. Eu me vejo muito próximo dEle quando eu me aquieto e aguardo, né? E abro a sensibilidade para Ele, né? Então, eu me considero religioso nesse sentido, sem dúvida nenhuma. O silêncio é uma coisa muito importante para você nesse sentido? Sem dúvida. Não tem nada mais contraditório para mim do que passar em frente a uma igreja e ouvir o povo gritando em nome de Deus, cara. Eu acho que Deus deve ser uma coisa mais quietude, sabe? Quando você ouve as outras criações de Deus também, inclusive. Não fica só blá, 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 blá. E hoje você com 63 anos, como é que vê a passagem do tempo? Como é que você enxerga, eu perguntei na memória, mas como é que você enxerga a sua vida mesmo? Essa passagem do tempo, a velhice, como é que você vê tudo isso? Primeira constatação, é tudo muito rápido. Então, aquela coisa, né? É bom prestar atenção. É um conselho para a moçada. Presta atenção, olha bem o presente. Valoriza o presente. Pensa no futuro, sem dúvida. A gente não pode viver também completamente largado, sem planos. Mas a vida passa muito rápido, né? E quando você vê, você tem praticamente todo o resultado das suas opções. Então, é o presente que define tudo que vem, tudo que virá. Então, o resultado do teu presente, da elaboração que você estabelece, da relação que você estabelece com o presente, é que determina a qualidade do seu futuro. Então, primeira questão. Passa rápido, presta atenção. Questão da velhice, né? É evidente que a gente tem que se adaptar. A gente tem que se adaptando. Porque o corpo já não é o mesmo. Então, em relação, por exemplo, ao instrumento, né? Você tem que estar constantemente, permanentemente, se reposicionando. Você tem que ir buscando a conformação própria da idade. Porque você já não pode mais também realizar movimentos de determinada natureza e por aí vai. É uma coisa ruim? Aí depende. Depende de como você vive o presente. Porque você está mais experiente também, né? Eu me vejo assim, acho que como sempre foi, movimento de vida. Uma hora você sente a plenitude, outra hora você sente a grande dificuldade física, às vezes psicológica, porque você vai ampliando a tua relação com o mundo e vai gerando uma rede de consequências também. Agora, no final, eu acho o envelhecimento, né? Eu acho que eu já entrei nessa fase. Eu acho que tem privilégios também fantásticos. Por exemplo, o quê? Por exemplo, é você não ter mais muito medo de coisas. Medo da morte, por exemplo, é uma coisa que, em um dado momento, apavora as pessoas. Primeiro que você morre todo dia. Desde que você nasce, você está morrendo. Então, não tem essa de ter medo disso. É um fato. Mas você não adia mais coisas. Eu tenho observado isso em mim. Eu não fico adiando mais muita coisa. Talvez por isso, porque o tempo vai encurtando. Eu sei que eu já vou ter o quê? Mas, sendo otimista, mais 25 anos pela frente. Tudo bem, é bastante tempo. Mas como eu sei que a vida passa rápido, 25 anos vão passar rapidamente. Então, assim, a postura diante da vida, eu acho que ela é mais presente. Tem gente que acha que velho vai ficando meio... Tudo bem, se tiver algum tipo de mal e tal, algum problema. Mas, caso contrário, eu me vejo numa relação muito intensa. Tanto para a felicidade, como para a tristeza também. Mas ela é muito intensa, porque você não pode tergiversar mais. Você tem que encarar, você tem que olhar. Porque o teu tempo, você tem uma noção do que é o tempo. Muito mais madura do que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Mas, assim, de modo geral, eu me sinto como pessoa a caminho do envelhecimento. Eu me sinto muito bem. Tá certo, Beto. Quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado pela sua participação. Parabéns por esses todos os anos de trabalho. Obrigado. Vamos encerrar, então, o nosso programa com uma música sua, que você escolher, que você quiser tocar. Tá bom. Vamos pegar. Tem uma que não é minha, mas, assim, me marcou bastante. E, recentemente, eu fiz uma brincadeira com ela, que é... Não, eu vou pegar. Não, eu vou pegar. Não, eu vou pegar. Felicidade, né? Tristeza não tem fim Essa é uma que marcou a minha vida e eu resolvi retomá-la depois desse tempo E, pra não dizer que não toquei uma linha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL